Sou cliente da loja há mais ou menos 15 anos. Tenho um sobrinho, onde eu fazia a compra já para o meu sobrinho. Eu tenho dois filhos, tenho um com 12 anos e uma com 5. Então, toda essa trajetória foi com os meus filhos dentro da Patota Brinquedos, por ter uma diversidade muito grande de produtos, o atendimento sempre foi excelente. A gente vem da loja física, desde os anos 80, 90. Quando ela abriu em 1989, eu tinha 12 anos. Sou o único que qualquer criança, né? Pai de uma loja de brinquedos e a gente foi crescendo no meio dos brinquedos, né? Naquela época era bem diferente de hoje, né? Uma época que não tinha internet, a mídia era totalmente televisiva. Então, o fabricante ia lá, lançava um produto na TV e aí a criançada via durante o desenho, Hot Wheels, uma Barbie. Então, era aquele desespero. A criançada vinha correndo procurando o produto na loja, né? Aí dava aquelas filas enormes. Realize o seu sonho, compre um Atari, o inimigo que agora todo mundo pode ter. Por 2015, a gente percebeu que o consumidor estava mudando muito a maneira de comprar. Começou a ver ano a ano a queda de venda na loja física e, como a gente fala, né? Não existe ex-comprador online. Ele comprou uma vez, viu que deu certo, ele não deixa de comprar. E foi que a gente começou. A gente montou um site, começou a vender online. Só que não é fácil. Não é só você montar um site. A venda não acontece. E a gente entrou nessa sem saber de nada, né? Caiu lá de paraquedas, tipo um passarinho. A mãe te empurra do ninho, ou você aprende a voar, ou você morre. Aí começamos a tentar vender nos marketplaces, sem conhecimento, sem saber como vender. A gente era bem amador. Vendia mais por sorte, né? A gente não sabia fazer título, a gente só copiava, colava. Não trabalhava foto, imagem, nada. Vendia, assim, por sorte mesmo. E foi aí que veio a pandemia. Todo mundo que nunca comprou, passou a comprar. A venda online explodiu. Começou a vender, cai pedido, cai pedido. Aquela coisa, aquela loucura. E foi aí que a gente conheceu a Uni. A mentoria, ela mudou totalmente a nossa visão de como tocar o nosso negócio. Porque com ela a gente aprendeu como funciona a máquina, como que você vende online. É muita experiência, sabe? É muito aprendizado. Ela ajudou tanto, vai, no mais básico, que é você fazer um anúncio. Você aprende a fazer cadastro, você aprende a editar foto, você aprende a trabalhar as imagens. Você aprende a fazer um anúncio que vende. Contratação de plataforma, contratação de ferramenta, logística. Quando a gente vendia sem a Uni, você não sabia qual a diferença dos canais, das ferramentas, dos processos, do financeiro. Então eu posso falar que a Uni, ela revolucionou a nossa empresa. A gente vendia em outros canais. Eu não vendia no Mercado Livre, que hoje é o meu principal canal. E quando eu entrei na Uni, por incrível que pareça, a minha conta era amarela no Mercado Livre. Eu saí de uma conta amarela, transformei uma conta em Platinum, transformei a segunda conta em Platinum. Antes da Uni, a gente tinha um faturamento de 30 mil reais por mês, mais ou menos. Depois que a gente fez todo o trabalho de otimização de anúncio, otimização de processos, que a gente aprendeu todas as regras dos canais. Hoje a gente fatura em média de 300 mil, multiplicou em 10 vezes o nosso faturamento. Meses normais, não falando de datas específicas, como o dia das crianças, que é o nosso caso, caramba de brinquedo. Ano passado a gente vendeu 150 mil. Esse ano a gente conseguiu chegar a 540 mil. Então a gente tem que colocar a meta. Você tem que colocar a meta e correr atrás. Hoje o volume de vendas, né, deles assim, na venda online está aumentando muito e fico muito feliz por eles. Pra você crescer, você tem que delegar as funções e você precisa ter uma equipe. A gente queria fazer tudo. Eu queria vender, eu queria anunciar, eu queria embalar, eu quero fazer envio, eu quero faturar e eu quero entregar no correio. E não dá, né? A mentoreira vale a pena pelo seguinte. Você tem sempre uma equipe, tanto técnica como de marketing, por trás de você pra te ajudar em tudo. Eles estão ali pra te ajudar todo o tempo. Eu já precisei deles em alguns momentos e chamo ali no WhatsApp, dê um não sei o que, o que eu faço agora? Faz assim. Então você tem um pessoal voltado pra você o tempo todo. Se alguma coisa der errado, ou se você fizer alguma coisa errada, você tem alguém por trás pra te ajudar. Você pode até errar, mas você erra pouco e erra menos. A parte que você não consegue fazer sozinho é essa parte que eles entram. Acho que a palavra certa é segurança. Você não tá sozinho no seu dia a dia.